A CIDADE NO BRASIL A cidade de Blumenau foi eleita pela ONU uma das 10 melhores cidades para se viver no Brasil. Com uma população aproximada de 300 mil habitantes, a cidade oferece um excelente padrão de vida, comparável aos melhores do mundo. Porém, a história atual é bem diferente da realidade que os imigrantes enfrentaram. Em 1850, chegava ao Vale do Itajaí, a primeira leva de colonos, dando início a um dos mais importantes empreendimentos econômico e urbano, a Colônia Blumenau. Nas duas primeiras décadas, multiplicavam-se pequenas fábricas e negócios. Mesmo assim, foram tempos difíceis, pois a vida na Colônia exigia trabalho árduo, do amanhecer até o anoitecer. O território da Colônia estendeu-se em direção ao Planalto, numa área aproximada de 11 mil quilômetros quadrados. Atualmente, Blumenau se limita a uma área de apenas 531 quilômetros quadrados. A construção de caminhos foi o grande tema para ligar a administração aos mais distantes núcleos coloniais. Construir esses caminhos representava não só o investimento ao trabalho produtivo, mas também o investimento no desenvolvimento material e moral dos colonos. Praticamente, 30 anos se passaram e o sonho do Dr. Blumenau avançava a passos largos. O Rio Itajaia Sul continuava a ser a única via de comunicação com o litoral e por ele escoava toda a produção da Colônia, que também precisava importar produtos. Por iniciativa de vários comerciantes da região, nasceu a Sociedade de Navegação Fluvial Avapor Itajaí Blumenau. E em maio de 1879, se escutou das águas do Itajaia Sul o primeiro apito do progresso, um navio a vapor que trazia consigo a missão de aproximar a colônia dos demais centros comerciais do país. Mais tarde, a companhia adquiriu o vapor Blumenau, bem maior que o progresso, o que veio desafogar a entrada e saída de mercadorias na região. Esses dois navios, durante anos seguidos, fizeram viagens, dia sim, dia não, a Itajaí, transportando passageiros, cargas com gêneros que seguiam para os mais diversos pontos do país e do exterior. Os barcos a vapor representaram um importante passo para o desenvolvimento de Blumenau do século XIX. Foi, sem dúvida, um marco na história dos transportes da cidade. As duas últimas décadas do século foram muito significativas para os rumos que determinariam o crescimento de Blumenau. Os eleitores blumenauenses elegeram os seus representantes para a Câmara Municipal de Blumenau. Assim, em 10 de janeiro de 1883, José Henrique Flores Filho assume a administração municipal e coloca em vigor o primeiro Código de Postura do município. E faltando apenas 11 dias para o início do século XX, a cidade vive um acontecimento que entraria para a história, quando introduz a primeira estaca e dá por iniciada a construção da Estrada de Ferro de Blumenau. No início do novo século, Blumenau era uma cidade que estava por ser construída. Para alguns críticos, a cidade parecia mais uma floresta virgem, querendo se transformar numa cidade. O transporte coletivo de passageiros era feito através de carroças e carros de mola, puxados por dois ou mais cavalos. Tamanha era a circulação desses veículos que todas as manhãs se procedia à limpeza das ruas, reaproveitando os dejetos deixados pelos cavalos para servirem de adubo. No interior, tropeiros com suas tropas de mulas desciam do planalto para vender mercadorias de serra acima e comprar produtos no vale e litoral. Era uma tarefa árdua e arriscada, porque exigia que esses comerciantes passassem dias e dias na mata, subindo e descendo por trilhas precárias, numa região habitada por índios botocudos, e na maioria das vezes, esses encontros eram nada amistosos. Com o aumento do tráfego de veículos e a própria evolução dos meios de transporte, logo se sentiu a necessidade de melhorar as condições de tráfego das ruas. A Rua 15 de Novembro, também conhecida como Estrada da Linguiça, por causa de suas curvas, ganhou um novo traçado. Em pouco tempo, os automóveis passaram a fazer parte da paisagem local, disputando espaço com a velha e boa carroça. Logo ficou explícito que por trás da novidade estava um produtor de mau cheiro, poeira e ruído. Mesmo assim, os ecos dos novos tempos falaram mais alto e o automóvel passou a ser aceito progressivamente. Mal sabiam eles que praticamente um século depois, existiriam 150 mil veículos circulando nas ruas da cidade. A Rua 15 de Novembro, a realidade de Nova Aconte